Dores corporais, tristeza, raiva, esses são alguns exemplos do sofrimento. Vivemos na esperança que em algum momento essas sensações irão passar. E na maioria das vezes, elas passam e podemos seguir nossas vidas com um pouco de felicidade. Mas quando esse sofrimento não chega ao fim, podemos considerar essa sensação ao equivalente de uma tortura. Mas a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente que produz alteração do humor caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Geralmente a depressão surge quando perdemos algo muito importante em nossas vidas. Ela vai além de alguns dias de tristeza. É uma tristeza que não tem cura, que você provavelmente vai recarregar para toda a vida.